Gente, Paranaíba registrou 155 mortes decorrentes da Covid-19. Quem traz esse balanço pra gente é o nosso querido Alex Santos. Olá, bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na última sexta-feira, Paranaíba tem um total de 155 mortes em decorrência da Covid-19. Olha só, foram três mortes registradas pela doença aqui no município desde o dia 20 de outubro, quando foi divulgado o boletim com informações da doença pela Secretaria Municipal de Saúde. Na época, Paranaíba registrava 152 mortes e, desde então, não há nenhuma atualização diária sobre os casos de Covid-19 ou mortes também aqui em Paranaíba. Além disso, conforme divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Paranaíba tem um total de 5.204 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia. Já por outro lado, falando sobre Mato Grosso do Sul, nosso estado registrou apenas uma morte por Covid-19 e a taxa de contágio está em 0,84. A boa notícia é que Mato Grosso do Sul se mantém entre os estados líderes em imunização, receberam pelo menos uma dose 78,12% e estão com esquema vacinal completo 65,84%. Considerando apenas a população adulta, os índices são de 96,18% com a primeira dose ou única dose e 94,25% com a segunda ou única dose. Outra notícia importante é que mais da metade da população de Mato Grosso do Sul com 60 anos ou mais já tomou a dose de reforço.